Bom dia! Vem cá, onde é que tá tendo a entrevista? Lá dentro. Lá dentro é onde? Tô vendo que tem um caminho, mas qual que é a orientação? Só pra fazer esse trabalhão? Desculpa, senhor. É só você entrar e virar esquerda. Só esquerda? Esquerda. É uma cara de sonsa. Bom dia! Bom dia, moça. Deixa eu te perguntar, onde é que tá tendo a entrevista de emprego aqui? É só o senhor entrar ali, em reta aqui, e virar esquerda. É, obrigado. Você sabe me falar se já chegou muito aí pra fazer a entrevista? Não, não. Se chegou, só um rapaz. Só um? Bom, moça, tomara que dê certo, que eu tô precisando muito desse emprego. Lá na minha casa, estamos passando por muita necessidade. A minha mãe separou do meu pai, e eu tenho dois irmãozinhos menores. Aí tá todo mundo desempregado. Não, eu espero que você passe, viu? Tô torcendo por você. Obrigado, viu? Tá, tchau. Tchau, boa sorte. Você também. Obrigado. Boa sorte. Bom dia, amigo. Bom dia o quê, senhor? Que bom dia. Você veio pra entrevista de emprego, foi? Não, tô servindo de enfeite aqui, não tá vendo? Nossa, muito grosseiro você, hein? Não vi que foi nada. Acerta um pedacinho de bolo? Se é bolo? Por que você tá falando assim? Acerta um pedaço de tijolo. Qual o cargo que você veio procurar aqui na empresa? De toma. Toma? Toma conta da sua vida. Quero falar com você não, já percebeu, não? Eu preciso de ser mais grosso. Bom dia, moça. Bom dia o quê, mulher? Me respeita. Sou empregadinha. Nossa, só queria ser educada. Cada pessoa faz a sua função. Você, na empregada, você tem que varrer o chão. Eu sou futura gerente dessa empresa. Você veio pro teste, né? Pra entrevista? Não. Eu sou professora de natação. Vim aqui, sabe pra quê? Te fazer ensinar a nadar. Chegou mais uma concorrente. É, invocadinha na onça ainda. Bom dia, moça. Tô ocupada, tá? Vim pra entrevista de emprego também, foi? Não. Eu vim dar aula de natação. Acabei de ensinar a aula lá fora. Se você quiser, eu te ensino também. Lá na piscina. Não, moça, desculpa pelo encômodo. Moça tão bonita, mas com a educação dessa, não vai conseguir nada, viu? Ué, mas você também não fica com a língua dentro da boca? Não. Desde a hora que eu cheguei, você tá falando? O dinheiro é cuidar da sua vida. Você tá vendo aqui? Eu tô ocupada cuidando da minha vida. É só você cuidar da sua? Desculpa, gente. Só queria falar pra vocês que vocês, com essa negatividade sua aí, saem de casa estressados, chegando pra uma entrevista de emprego, não vai dar certo não, tá bom? Você tem que pensar positivo, pensar que vai dar certo, vai conseguir, entendeu? E pra você deu, você tá fazendo o que aqui? Bom dia, pessoal. Bom dia, faxineiro. O que você tá fazendo aqui? Ué, já secou rápido, hein? Aprendeu nadar? Princesa, primeiramente, eu sei nadar desde quando eu era criança. E outra, você me empurrou na piscina, teve a capacidade de me empurrar na piscina. E você, querido? Me humilhou daquela forma. Vocês não servem pra trabalhar nessa empresa. Mulher, eu já tô fazendo a paciência. Deixa o histórico. Vai logo lá. Vai chamar o chefe logo, vai? Ah, claro. Pode deixar. Muito prazer. Eu sou a Aline Matarazzo, dona dessa empresa. E vocês acabaram de passar pelo teste, que eu sempre faço, pra poder contratar pessoas pra essa empresa. E vocês não passaram. Mas que testezinho, mas fuleiro, né? A gente é muito bem capacitado pra tá passando por teste. Qual é o seu nome mesmo? Tássio Meireles. Tássio Meireles, o seu? Ana. E o seu? O seu. Então, Tássio, o testezinho fuleiro, eu sempre faço pra ver o caráter das pessoas. E mostrou que você não tem caráter nenhum. Nem você e nem você. Deixa eu te falar uma coisa. Pra mim não faz a mínima diferença trabalhar aqui ou não. Será que é o meu currículo? Pós-graduação, polo e glota, ter um MBA. Eu consigo, querida. Coisa muito melhor que essa empresa sua aqui. Tá. Pois é. E você acha mesmo que você vai conseguir alguma coisa melhor do que nós dois? Olha pra ele. Não presta pra nada. Só quer saber de oferecer bolo. É o que ele deveria estar fazendo. Vendendo bolo. Como é o seu nome mesmo? Ana. Ana. Pra mim não importa se você fala uma, dez, vinte, trinta línguas. Se você estudou aqui ou se você estudou fora. Você não tem capacidade de estar aqui. Porque você não sabe tratar bem as pessoas. Nem você, nem você. Nenhum dos dois pra mim serve. Eu quero que, por gentileza, a senhora e ele se retirem da minha empresa. Por favor. Tentei avisar vocês, né? Mas ninguém quis me ouvir. Ah, senhor. Os humilhados serão exaltados, né? Ainda dá tempo. Aceita um pedacinho do meu bolo? Aceito. Aceito. Aqui, ó. Parabéns, Luciano. Você foi o melhor candidato que poderia ter aparecido na minha empresa. Vamos lá que eu vou te mostrar o seu escritório? Vamos sim. Bom, Luciano, esse aqui é o seu escritório. Tem o computador, a mesa, a cadeira. E amanhã você já pode se adaptar da melhor forma que você achar, tá? Obrigado, dona Aline, por essa oportunidade de emprego. Eu garanto que a senhora não vai se arrepender do meu trabalho, tá? Eu tenho certeza. Obrigada.